Item 2, processo 48.500.0024.97.2017.42. Assunto, resultado da audiência pública nº 56.2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para regulamentar a Lei Complementar nº 158.2017, que dispõe sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidrelétrica para repartir o produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS entre os municípios. Diretor-Relator, André Pepitone da Nóbrega. O Decreto 37.39, de 2001, constitui a TAR, que é a Tarifa Atualizada de Referência, que multiplicada pelo montante de energia de origem hidráulica verificada, resulta na compensação financeira aos estados e aos municípios, decorrente do aproveitamento dos recursos hídricos para a geração de energia elétrica. Em 18 de setembro de 2012, a resolução normativa da ANEL 509 aprovou o submódulo 6.6 do procedimento de regulação tarifária PRORET e consolidou a metodologia de cálculo da TAR. A Lei Complementar nº 158, de 2017, altera a Lei Complementar nº 63, de 1990, dispondo sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidrelétrica para a repartição do produto da arrecadação do ICMS entre municípios afetados. Então, diante da edição da Lei de fevereiro de 2017, a Superintendência de Gestão Tarifória elaborou a nota técnica 272, de setembro de 2017, e propôs estabelecer o preço médio da energia hidráulica comprada pelas distribuidoras dos geradores como procedimento análogo ao do cálculo da TAR, pois se tratavam de conceitos similares. O processo foi distribuído em 18 de setembro de 2017 para o sorteio ao diretor Reif Barros, e de 13 de outubro a 26 de outubro de 2017, realizou-se a audiência pública 56, na qual se obteve subsídios e informações adicionais, objetivando aperfeiçoar a proposta de normativo de cálculo do preço médio elaborado pela SGT. A nota técnica 21, de 26 de janeiro de 2018, apresentou a proposta consolidada da Superintendência após análise das contribuições recebidas. A Procuradoria Federal na ANEL exarou o parecer 53, de 9 de fevereiro de 2018, ratificado pelo despacho 88, de 22 de fevereiro de 2018, que analisou juridicamente a manifestação da SGT, concluindo pela sua harmonia com as demais normas. Em 11 de junho de 2018, o processo foi redistribuído a mim, tendo em vista o término do mandato do diretor Reif. E, por meio do memorando nº 220, de 29 de agosto, a SGT informou que o valor do PMEH calculado de outubro de 2016 a setembro de 2017, para aplicação em 2018, conforme o procedimento proposto é o relatório Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 53, de 2018, opinando no sentido de que a proposta da SGT, que foi submetida à audiência pública 56, de 2017, está em harmonia com o disposto na Lei Complementar 158, de 2017, não havendo conflito com a legislação tributária, especialmente naquilo que foi definido quanto ao período de referência e quanto à sistemática de revisão e reajuste do preço médio de energia hidráulica. Conforme a Lei Complementar 158, de 2017, é de competência da ANEL o cálculo do preço médio de energia hidráulica a ser utilizado pelas fazendas estaduais no cálculo do valor adicionado de energia hidrelétrica para a repartição do produto da arrecadação do ICMS entre os municípios. E, para regulamentar o comando da Lei Complementar, a SGT propôs, na audiência pública 56, de 2017, alterar o submódulo 6.6 do PRORET e consolidar a metodologia de cálculo da tarifa atualizada de referência, TAR, introduzindo o conceito de preço médio da energia hidráulica. Consoante à nota técnica 21, de 2018, apenas o município de São Simão, no estado de Goiás, apresentou contribuição na audiência pública. A SGT, após avaliar os argumentos do proponente, não acatou nenhuma das sugestões. Inicialmente, o município de São Simão apontou que o PMEH, resultante do cálculo proposto pela SGT, era muito inferior ao preço médio da energia adquirida pelas concessionárias goianas. O proponente sugeriu utilizar como parâmetro o preço médio da energia verificado nas operações de compra de energia elétrica pelas distribuidoras locais, incluindo todas as fontes. A SGT explicou que a lei de se complementar 158, de 2017, determina que, no cálculo do preço médio da energia comprada pelas distribuidoras, seja considerada apenas a energia proveniente dos geradores hidráulicos. Então, não está na discricionariedade da agência o universo de energia a ser considerado. A lei estabelece que é só gerador hidráulico, excluída as demais fontes. Afirmou ainda que não fazia sentido adotar preços locais para a energia adquirida, como sugerido pelo município de São Simão, pois, segundo as regras do leilão, as distribuidoras compravam energia de produtores de todo o país. Então, apesar de concordar com a alegação de São Simão de que a lei complementar 158, de 2017, tendia a reduzir o denominado valor adicional fiscal no município-sede de usina hidrelétrica, alterando o rateio da arrecadação do CMS entre os municípios, a SGT ponderou que essa discussão estava fora de seu escopo de atuação, o que é fato. A proposta da superintendência consistiu em acrescentar o conceito do preço médio no submódulo 6,6 do PRORETE, que regulamenta a TAR. E os dois produtos, assim, seguiriam nas mesmas regras de cálculo. Então, atualização anual pelo indicador econômico determinado pela ANEL, usamos o IPCA, revisão a cada quatro anos, e período de referência da revisão e de utilização dos reajustes entre outubro do ano anterior a setembro do ano corrente. A SGT ressaltou que o período de referência de outubro a setembro não prejudica o cálculo do valor adicionado fiscal pelas fazendas estaduais, pois o valor definido pela ANEL tem vigência durante o ano civil, que é 1º de janeiro até 31 de dezembro. E frisou ainda que, salvo eventos extraordinários, os preços dos contratos hidráulicos firmados entre as distribuidoras e as geradoras e o PMEH definido pela agência teriam o mesmo índice de reajuste. O texto submódulo 6.6 seria, então, incrementado nos seguintes paráfricos para definir o conceito do preço médio. Então, aqui a gente traz a definição do preço médio da energia hidráulica. Ressalta-se que, no cálculo do preço médio da energia hidráulica, deve ser incluída a energia hidráulica produzida pela usina de Itaipu, diferente da TAR, que não contabiliza essa fonte. Isso foi um incremento no âmbito de minha relatoria que introduzimos no processo. O que a Lei de 2017 é clara, para considerar o universo de usina hidráulica. E Itaipu é uma usina hidráulica, então, não tinha sentido técnico não considerar Itaipu. Sobre o mesmo argumento que afastamos as outras fontes, introduzimos aqui a energia de Itaipu. Então, nesse sentido, o PMEH corresponderia ao valor da tarifa de referência antes da exclusão dos encargos setoriais vinculados à atividade de geração, dos tributos dos empréstimos compulsórios, bem como os custos incorridos na transmissão de energia elétrica e da energia proveniente de Itaipu. Observa-se ainda que a resolução homologatória 2.342, de 2017, ao estabelecer o valor da TAR para aplicação em 2018, fixa provisoriamente o preço médio de energia hidráulica para aplicação neste ano. Então, consoante o voto do diretor-relator, a NEL poderia rever o valor do PMEH de 2018 após a aprovação da nova versão do módulo 6.6. Nesse sentido, o valor do preço médio de energia hidráulica de 2018 homologado pela resolução 23.42.17 deve ser ajustado para o valor de R$ 136,41, conforme o Memorando 220, de 2018, SGT, em consonância com a nova regulamentação. Então, para diminuir dúvidas quanto à proposta apresentada e aos possíveis conflitos com a legislação tributária, a superintendência solicitou o parecer da Procuradoria Federal e o órgão afirmou, primeiramente, que não havia nenhum excesso quanto aos contornos da discricionariedade da ANEL. A Procuradoria complementou que a metodologia de cálculo e de revisão datar deve ser a mesma aplicada para o preço médio de energia hidrelétrica, até para manter uma coerência e racionalidade na média de preço efetivamente paga pela distribuidora na aquisição de energia de fonte hidráulica. E concluí opinando que havia harmonia na regulamentação com a legislação tributária, assim como teve oportunidade de se manifestar aqui na sessão o Procurador-Geral. Então, nesse sentido, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-2497-2017-42, voto por aprovar a revisão 2.0 do submódulo 6.6 dos procedimentos de regulação tarifária, conforme a minuta de resolução normativa anexa, acrescentando ao PRORET o cálculo do preço médio de energia hidráulica para atender a lei complementar 158 de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidrelétrica para a repartição do produto da arrecadação do ICMS entre os municípios. E também voto por estabelecer o valor definitivo do preço médio de energia hidráulica, calculado conforme a versão 2.2 do submódulo 6.6 do PRORET, para aplicação em 2018, em R$ 136,41, alterando o valor provisório estabelecido pela resolução 2342 de 17. É o voto. Em discussão? Eu só queria parabenizar o relator, diretor-geral, pela percepção de ter identificado a não inclusão da usina de Itaipu e por sugerir essa inclusão. De fato, não faria sentido a usina de Itaipu estar fora, porque o comando da lei é muito claro. Falar que estão todas as usinas hidrelétricas que comercializam a energia com o mercado regulado. Eu também gostaria de salientar a sensibilidade do diretor-geral, quando relatou a matéria, porque, de fato, não faria sentido a usina de Itaipu ficar fora do cálculo da TAR. Então, parabéns pela percepção. Acho que é importante as considerações do diretor Rodrigo e do diretor Sanoval. para mostrar que a agência interage com a sociedade. E, fruto dessa interação, a gente colhe percepções que aprimoram o nosso regulamento. Então, num primeiro momento, veio a matéria da Unidade Organizacional de Tarifas, uma matéria proveniente depois de uma audiência pública. E, quando da condução da instrução no ambiente do gabinete do relator da matéria, a gente ainda deu uma oportunidade adicional de interação, em que isso surgiu um tema bem importante, que era essa questão de incluir ou não a energia de Itaipu. E convencionamos que, se a lei complementar é literal, em que se inclui toda a energia hidrelétrica, então, é natural que a energia de Itaipu deveria ser incorporada. E, assim, a gente apresenta aqui um resultado, fruto de uma maturação e de um extenso debate com todos os atores envolvidos. Aliás, é a usina que mais vende para o mercado regulado. Doutor André, é uma coisa que chama a atenção nesse processo. Primeiro, parabenizar pela condução do voto, pela condução desse processo. Mas tem uma coisa que chama a atenção, porque, quando a gente fala de ICMS, a gente afeta diretamente a arrecadação dos estados e dos municípios. E me chama a atenção somente o município do Goiás ter contribuído nessa audiência pública. Então, um ponto de atenção para a gente. Mas, parabenizo a questão do voto. E eu acho que, conforme os colegas colocaram, é trazer Itaipu. Foi uma decisão muito acertada. De fato, Tefraim, pertinente sua observação. Esse encaminhamento aqui afeta todos os municípios onde se tem usina hidrelétrica, e apenas um município do Brasil inteirinho contribuiu na audiência pública. A gente observa em todas as reuniões que a gente acompanha das comitivas de prefeitos. E já é um tema que foi solicitado uma audiência aqui conosco para tratar disso. Já aqui, acho que é nesse próximo mês, não é, Dr. Rodrigo? A comitiva dos prefeitos que vão estar aí. E me assusta a oportunidade que eles tiveram de trazer o tema e dar as sugestões. Somente um município do Brasil entra com sugestões. Então, é muito entender o que aconteceu, entender o porquê dos municípios não terem contribuído, não terem participado desse processo de audiência pública. Até porque é um tema que afeta a todos, ainda mais no cenário econômico que o país vive, que os municípios estão todos aí sofrendo com questões financeiras, de repasse. A crise afetou diretamente todos os municípios do nosso Brasil. Ele afeta mais especialmente ainda aqueles municípios que têm usinas hidrelétricas que foram prorrogadas no âmbito da 579, em que tem um valor remunerado de uma forma diferente, e que hoje vamos trazer para esse valor médio o Brasil. Vale o registro feito pelos senhores diretores. Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a versão 2.0 do módulo 6.6 do PRORET, nos termos do dispositivo de voto proferido pelo relator. Próximo item.